Retrospectiva 2014. O Editorial Jota apresenta reportagens realizadas nos 11 telejornais deste ano. Descarte correto dos resíduos sólidos. Veja o que acontece com quem descumpre a nova lei. 20 de setembro. Uso de faca do traje gaúcho mistura tradição e polêmica. Atos de imprudência. Motoristas usam áreas de postos de combustíveis para fazer retorno. Empregos temporários. Oportunidade no final do ano para quem quer conquistar a carteira assinada. Clássico. Pequeno Príncipe ganha edição em língua pouco conhecida na Feira do Livro. Está no ar a Retrospectiva 2014 do Editorial Jota na TV. No início do ano, Porto Alegre se preparava para receber a Copa do Mundo. A cidade virou canteiro de obras de mobilidade urbana para melhor atender moradores e turistas. A rotina da população foi alterada. As intervenções modificaram paisagens e também ruas da capital. Nove dos dez projetos da Prefeitura de Mobilidade Urbana não haviam sido concluídos após o Mundial. Porto Alegre respira obras. Por todos os cantos da cidade é possível encontrar placas que indicam desvios e homens trabalhando na pista. Por isso, a mobilidade urbana é prejudicada. Mas o que acham os moradores da capital sobre esse assunto? A obra da Copa. Está atrapalhando todo mundo, né? Da área do Beira Rio ali, que tranca o trânsito. A do Beira Rio. Os ônibus, quando vai pegar, é uma tranqueira danada ali, tanto para ir embora como para vir para o centro. A da Bento. Eles estão reformando, eles estão fazendo. A Carlos Gomes. Ali me atrapalhou bastante. Muito congestionamento. Muitas obras. A terceira perimetral dá acesso a pontos importantes como o Aeroporto Internacional Salgado Filho e também interliga a Zona Norte com a Sul. Conforme o site da Prefeitura, as cinco trincheiras que estão sendo implantadas devem agilizar o trânsito da via. A passagem subterrânea viária da Anitta Garibaldi, o viaduto da Plínio Brasil Milano e o da Avenida Bento Gonçalves são três das cinco modificações. Para a empresa responsável pela obra da Avenida Salvador França até o final do ano, o viaduto da Bento deve estar concluído. A gente ainda não tem certeza, mas eu acredito que vai ser ali em outubro, novembro, mas até o final do ano com certeza. A obra já foi projetada e ela foi planejada para melhorar consideravelmente a mobilidade. Morador do local há 14 anos, Ário acredita que a espera vai valer a pena. Tem muita tranqueira, mas no momento que fica pronto, aí tudo normaliza, isso aí é para melhor. Porto Alegre tem dez obras previstas para a Copa do Mundo conforme o site Transparência nas Obras. Segundo a Prefeitura da capital, apenas duas obras vão estar concluídas a tempo do Mundial. A elevada da rodoviária e o Beira-Rio. Pela cidade podemos perceber canteiros de obra como este e placas indicando o término das obras para 60 dias. Outra obra de impacto para o Mundial de 2014 é a do entorno do Beira-Rio, que já está 90% concluída, segundo o portal 2014 na internet. A Avenida Edivaldo Pereira Paiva e a Padre Cacique ainda apresentam problemas na pavimentação. Aproveitamos o mote da Copa para poder fazê-las. Muitas delas ficarão prontas antes da Copa, a maioria não ficarão prontas, mas todas ficarão prontas ainda no nosso mandato que vai até 2016. E todas elas, na verdade, já deveriam ter sido executadas há muito tempo. E mesmo depois da Copa do Mundo, este deve ser o cenário da cidade pelos próximos meses. A Copa do Mundo não foi sinônimo de festa para todo mundo. Os moradores da Vila Tronco foram removidos para que a Avenida Edivaldo Pereira Paiva fosse ampliada. No maior movimento de desocupação do país, cerca de 23 mil pessoas foram afetadas. A Comissão de Monitoramento dos Efeitos da Copa foi criada para que servisse de auxílio às famílias afetadas pelo Mundial. Devido às obras para a Copa do Mundo em Porto Alegre, em 2011, foi prevista a remoção de 4.500 famílias. No momento, cerca de 23 mil pessoas estão sendo transferidas para novas moradias. Uma das regiões afetadas, a Vila Tronco, representa a maior ação de desocupação do país. O Departamento Municipal de Habitação vai realocar a comunidade nas imediações das avenidas em obras na região. A mudança traz infraestrutura para o local. Ficou mais bonito, o trânsito ficou melhor, a segurança, melhor acesso, mais linhas de ônibus vêm a circular aqui. Pessoas que estão felizes com essa troca porque, de repente, conseguiu comprar uma casinha melhor. Mas a transferência das famílias deixa também muitas dúvidas. Luciano Cardoso é coordenador da Associação de Moradores da Vila Tronco e ajuda a informar os moradores. As famílias que foram removidas, várias nos procuraram para ver se a gente negociava junto essa remoção. Ainda não foi construído nenhum apartamento aqui ainda, na região. Porque o pessoal que optou pelos apartamentos, até agora não virou uma pedra. No primeiro momento, essa aqui seria uma avenida da Copa do Mundo. Só que depois, com atrasos, com problemas com as empresas, já passou para depois da Copa. Só que depois da Copa a gente não sabe quando vai ser. As pessoas removidas podem optar pelo bônus moradia, reassentamento ou indenização no valor de R$ 52.340. Para dar assistência aos afetados pelas obras, foi criada a Comissão de Monitoramento dos Efeitos da Copa, da Defensoria Pública do Estado. Na medida em que se tem conhecimento de que um grupo de pessoas será removida de um local, a Defensoria Pública sempre busca chamar representantes das comunidades, conversar com a comunidade, fazer visita no local. E, de outro lado, chamar também representantes do ente público. E a remoção não significa só a perda da casa e ganhar o dinheiro e comprar uma outra casa em padrão semelhante em outro local. A casa da pessoa é muito mais do que o dinheiro que vale aquela construção e as coisas que tem dentro. Isso a Defensoria Pública está sempre atento. Mesmo com o fim da Copa, a comissão vai continuar a atuar nas transferências das comunidades. A Defensoria Pública tem um núcleo de moradia, defesa agrária e moradia, que segue acompanhando não só essas obras que começaram com o PAC da Copa, mas também todas as obras de grande remoção de pessoas que estão acontecendo em Porto Alegre. É um trabalho permanente da Defensoria Pública e não se restringe só ao período da Copa do Mundo. A Prefeitura disponibiliza o escritório Nova Tronco para atender as pessoas em remoção. Mas ainda não há previsão para o fim das transferências e das obras. A população continua na dúvida se depois da Copa a situação será resolvida ou esquecida. Utilizada desde o ano 4000 a.C., a faca é uma ferramenta relacionada com a figura e o folclore do gaúcho. No acampamento Farroupilha, quem usa um instrumento na guaiaca tem que andar pilchado. Afinal, a faca é um perigo ou apenas um acessório no traje? O mês de setembro é especial para os gaúchos. O acampamento Farroupilha reúne amigos que celebram o mês da Revolução. Entre churrasco e chimarrão, é possível ver tradicionalistas pilchados. Na indumentária, não pode faltar a faca. Acreditamos que o gaúcho tem uma relação muito grande de amor e carinho pela sua faca. Se nós formos considerar a quantidade de pessoas que circulam o acampamento e formos cruzar isso com a quantidade de ocorrência, a gente vê que não se justifica termos medo da faca. Somente se pode utilizar a faca se estiver devidamente pilchado, não estiver embriagado e também não pode fazer uso desse instrumento onde estiver ocorrendo um evento. Baile, quando ocorre um baile no piquete, a pessoa não pode entrar, muito menos dançar com uma faca na cintura. Em situação normal, é permitido, desde que esteja devidamente pilchado. Para este gaúcho, as peleias não acabaram no pampo. Quando o assunto é honra, a faca pode sair da guaiaca. Já tenho sangue quente por natureza, né? Sou esquentadinho. E onde tem uma faca na mão, eu, por exemplo, se eu com uma faca na mão meio brabo, acho que nem o diabo me ataca. Porque há 18 anos, a gente circula aí 100 mil pessoas dentro do parque, toda, uma grande maioria com arma, no mentário é nossa. Segundo a Brigada Militar, dois incidentes com faca foram registrados no acampamento Farroupilha em 2012 e 2013. Considerado uma arma branca, ela só pode ser utilizada se o gaúcho estiver pilchado. Aqui no acampamento, é possível comprar, restaurar ou afiar facas. O preço para o conserto varia, mas na compra é possível pagar até 1.200 reais. O movimento melhor do ano está aqui nessa época, né? É hora que todo mundo quer botar uma faca na cintura, o gaúcho precisa afiar a faca, está com uma faca sempre em dia. Então, a nossa safra, na realidade, é o acampamento Farroupilha. Mulheres compram facas e até apreciam facas, preferem as menores, né? Mas, com certeza, elas são boas compradoras de facas. Se o gaúcho estando devidamente pilchado, a faca na cintura é indispensável. No próximo bloco, motoristas utilizam postos de gasolina para fazer retornos irregulares. Código de limpeza urbana, multa quem descartar incorretamente resíduos sólidos. Já voltamos. Música Para fugir da sinaleira ou economizar tempo, muitos motoristas cortam caminho usando os postos de gasolina para retorno. Eles colocam em risco a vida de pedestres e trabalhadores. A falta de respeito tem motivo para alguns condutores. Atos imprudentes no trânsito são flagrados todos os dias em Porto Alegre. Para poupar tempo, muitos motoristas usam os postos de gasolina para fazer retornos ilegais. Porém, botam em risco a segurança dos frentistas e dos pedestres que passam pelo local. Este frentista fala da falta de respeito dos motoristas com os trabalhadores e conta que acidentes já foram registrados no local. Um colega meu foi atropelado só, mas foi aquela coisa assim que pegou. Porque o que acontece? Sexta-feira o abastecimento é muito carro, muito fluxo. Então eles param ali na bomba e eles vêm por trás de nós, buzinam para a gente sair da frente. Eles atropelam mesmo. O gerente diz que já tentou tomar medidas, porém o problema ainda persiste. Esse retorno aqui é de anos já que acontece esse retorno. Corre o risco até de atropelar os frentistas e até mesmo o pedestre. Eles passam 60 por hora, 50 por hora e ir direto. É muito difícil do pessoal poder trabalhar ali. Dá cerca de 36 multas numa tarde só. Motoristas que trafegam pela rua Loureiro da Silva usam essa área do posto como se fosse um retorno. Parte da rua. Tornando o fluxo para pedestres, usuários e trabalhadores do posto perigoso. Em outro posto da capital acontece o mesmo problema. Os retornos são frequentes e este frentista relata a dificuldade de locomoção no estabelecimento. Toda hora, todo momento, a princípio não param de fazer o retorno aqui. Porque às vezes se prende todo mundo ali porque uns querem subir de lá para cá e outros querem descer. E diferente do primeiro posto, a fiscalização é precária. Fiscalização nenhuma. Zero. Muitos motoristas sabem que é errado usar o posto como retorno. Mas nem por isso respeitam as normas de trânsito. É, o correto não é, né? Mas fazer o que, né? Se é o mundo do Brasil, né? Eles não respeitam nada. A assessoria de imprensa da EPTC informou que este tipo de retorno não é ilegal. Embora admita que muitas vezes o movimento coloque em risco funcionários e pedestres. Ainda não existe lei que proíba a ação. Em abril deste ano, entrou em vigor o novo Código de Limpeza Urbana de Porto Alegre. As pessoas que descartarem resíduos sólidos nas ruas passaram a sofrer multas que variam de R$ 263,65 a R$ 4.221,21. O novo Código de Limpeza Urbana de Porto Alegre atualiza regras que foram criadas em 1990. São 33 fiscais do DMLU que circulam pelas ruas para alertar cidadãos que descartam resíduos sólidos de forma irregular. Eles ficam um mês em cada bairro. Em maio, os agentes estão no Humaitá. A cidade de Porto Alegre possui 81 bairros oficiais e mais de 1,5 milhão de habitantes. No primeiro mês, 721 pessoas foram flagradas pelos fiscais e 52 multadas. O departamento também recebe denúncias pelo telefone 156. O projeto quer conscientizar a população. As pessoas abordadas podem recolher o resíduo sólido descartado no chão e depositar em alguma lixeira. Caso ela se negue, o fiscal pode aplicar uma multa. Para isso, é necessário saber o RG do infrator. No caso de este ser um morador de rua e não possuir documentos, não há nada que possa ser feito. A abordagem do fiscal para identificar o cidadão é o RG ou o CPF, mas as pessoas podem resistir. Por isso que as ações se desenvolvem com o apoio da Guarda Municipal e nos casos mais extremos, onde o cidadão pode oferecer uma resistência maior, até se abre a possibilidade de requisição da Brigada Militar. Mas, para a surpresa agradável, no primeiro mês, poucas foram as ações que registraram desacato de algum cidadão ao fiscal. Mesmo o projeto sendo novo, já se nota algumas modificações nas ruas de Porto Alegre. Agora mudou tudo. A área está limpa agora. Antigamente era horrível. Agora está limpa. Aí mudou para nós. E o comportamento das pessoas mudou também ou não? Claro. É que agora pararam um pouco de botar muito lixo. Porque a morta está pegando a morta. Ficou um pouco mais limpo, ficou mais fácil para limpar depois do código. O projeto ainda está no início. Agora é aguardar os resultados e ver se teremos uma cidade mais limpa. Na Grécia Antiga, a questão da estética criou a necessidade de um profissional que cuidasse da beleza, principalmente dos cabelos. Foi neste momento que os salões de beleza surgiram. E também os barbeiros, profissão exclusiva dos homens. Tão antiga quanto o barbeiro é o alfaiate. No Egito, durante a Idade Média e a Renascença, os alfaiates desempenharam um importante papel, já que as roupas eram influentes nos meios sociais da época. Hoje, são poucos os profissionais que se dedicam a essas atividades. Mas a eles cabe o reconhecimento de clientes fiéis. Há mais de 30 anos, essa porta é aberta para quem procura alfaiate. Este profissional viu nos modelos de roupa uma vocação. Admirava as roupas bem talhadas, então era de ser um artista também, né? Quando passava nas alfaiatarias, e aí comecei a gostar pela profissão, né? Mesmo com a possível extinção dessa atividade, o trabalho ainda é reconhecido por pessoas que procuram por qualidade. Essa cliente encontrou no 15º andar o que precisava. As pessoas que fazem, que trabalham como alfaiate, elas são pessoas de idade, e as pessoas jovens não renovam, não querem aprender. E aí a gente fica preocupada que com o tempo, talvez se termine a profissão de alfaiate. Outra profissão que resiste aos novos tempos é a de barbeiro. Apesar da tradição, ela vem perdendo seu espaço para modernos salões de beleza. Porém, ainda há profissionais que insistem no ofício. Desde 1951, o Salão Gomes funciona em Porto Alegre. A barbearia atende todos os públicos, mas principalmente homens. Mesmo com o passar do tempo, o barbeiro segue sem modernizar o seu ofício. Sou satisfeito com a minha profissão. Minha clientela já sabe o horário que eu estou aqui. Chego aqui às 17h e já tem gente esperando aqui. Tenho prazer de trabalhar mesmo. Ah, vou continuar até as pernas dar. Muito conhecido, o barbeiro de Mário Quintana tem a confiança dos clientes. De geração a geração, a freguesia permanece fiel à barbearia. Olha, a gente cultua uma tradição. Eu corto meu cabelo aqui, meus filhos vieram cortar cabelo aqui. Então são gerações que passam pela Barra dos Caçal e pelo bairro aqui que são clientes do seu Gomes. O futebol é um esporte mais popular entre os homens. A primeira vez que elas entraram em campo no Brasil foi em 1921. Há 50 anos, o futebol feminino era, inclusive, proibido pelo Conselho Nacional de Desportos. E apenas em 1981, ele foi incluído na lista de esportes olímpicos. A presença feminina no esporte ainda é muito debatida e a luta por espaço é constante. Mas isso não quer dizer que as mulheres não busquem seu espaço em meio às dificuldades de jogar profissionalmente. O futebol é conhecido no Brasil como um esporte masculino. Mesmo com uma enorme quantidade de meninas jogando, o futebol feminino parece não alcançar devidamente seu espaço. E os meninos que jogam, o que pensam em relação a isso? Mesmo em 2014 ainda tem aquela questão de preconceito. Eu tive atletas, quando eu trabalhei com futebol feminino, que até algumas meninas tinham o próprio preconceito dentro, que não queriam daqui a pouco uma irmã, que uma prima, entrasse para o futebol feminino. Então, o preconceito é grande sim, até entre as próprias atletas. O futebol feminino no Brasil está longe de ter a mesma valorização que o futebol masculino. As dificuldades enfrentadas por meninas que querem jogar profissionalmente são maiores que os obstáculos que os meninos precisam enfrentar para poder jogar em um time de futebol. Não é por falta de talento e dedicação que as mulheres não se tornam tão prestigiadas quanto os homens. Na escola de futebol da Duda, encontramos meninas que querem construir carreira, tanto como jogadoras, como treinadoras. Tem o sonho de jogar em algum time grande um dia e se tornar uma jogadora profissional? Eu acho que sonho eu tenho, mas eu quero seguir como professora de educação física. Quero continuar jogando, mas não em time, assim, profissional. Eu tenho como objetivo um dia ser profissional. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Já participou de alguma peneira, alguma coisa assim? Já, já participei da peneira da seleção. Quando eu fiz seis anos, eu comecei a ir com meu pai para uma cancha onde ele jogava bola. Aí eu comecei a jogar com ele. Daí foi indo, ano passado eu comecei na Duda e agora eu fico aqui, né? Para a Duda, falta organização e incentivo dos clubes de futebol. Bem, no Brasil o que falta é organização e que as pessoas, os dirigentes, ganhem dinheiro tanto quanto eles ganham com o masculino. Eu acho que só a partir daí é que a gente poderia ter um futebol feminino na mesma proporção que o masculino. A seguir, ensino politécnico motiva o empreendedorismo nos alunos. O final do ano proporciona vagas de emprego temporários do Rio Grande do Sul. Já voltamos. A proximidade com o final do ano garante um aumento de vagas para empregos temporários no Rio Grande do Sul. Das 1.500 vagas oferecidas pela agência FGTAS em Porto Alegre, 400 são para trabalhos provisórios. Há possibilidade de conquistar vaga em definitivo ou com carteira assinada. O final do ano oferece novas oportunidades para quem quer um emprego temporário. Giovanni Alves, atual gerente da Gangue Guatemi, começou a trabalhar na rede de lojas em uma vaga temporária. Geralmente em janeiro com baixas vendas assim, a gente sempre tem um número X de pessoas que ficam por mérito. Eu sou um caso exemplo vivo disso, né? Eu comecei como estoquista na Gangue, tipo lá em Caxias ainda, aí como estoque apoio, aí virei estoquista efetivo, depois passei para o caixa, virei gerente, agora né? Estou em Porto Alegre. Este vendedor também teve a oportunidade de ter uma vaga temporária e seguiu no emprego após o término do período. Eu fiz dois dias de teste lá no Praia de Belas, para aprender como se mexe no estoque e tudo mais, eu era estoquista. E daí desde lá eu fiquei aqui oito meses no estoque trabalhando, fui contratado, fui efetivado, né? Daí depois de oito meses eu consegui uma vaga na venda, para trabalhar na venda aqui embaixo no salão, que é bem legal, onde eu queria mais, que era o meu objetivo, sempre crescer aqui na empresa. E como eles dão essa oportunidade, daí eu vou batalhar por isso, né? O final do ano está chegando e com ele surgem os empregos temporários. Os interessados devem procurar uma agência FGTAS ou o Cine de Porto Alegre. Para concorrer às vagas, é preciso ter mais de 16 anos e portar CPF e carteira de trabalho. Com a proximidade do verão, nós conseguimos entrar vagas das mais diversas áreas para serviços temporários. A chegada do Natal, então elas são vagas que em média a contratação é por 90 dias. Muitos desses trabalhadores com essas vagas, eles têm perspectiva de se manterem no emprego, de acordo com o seu envolvimento com a política pública da empresa, da qual estão precisando de serviço. A gente tem relatos de muitos trabalhadores que permanecem, né? Após um período de uma vaga temporária, passa a ser uma vaga definitiva. O Pequeno Príncipe é o terceiro livro mais vendido do mundo, com 134 milhões de exemplares comercializados. Oito milhões de cópias foram só no Brasil. E ele já foi traduzido em mais de 220 línguas e dialetos. Na feira do Livro de Porto Alegre, ele ganhou uma tradução para uma língua falada no interior do Rio Grande do Sul. O Pequeno Príncipe é um dos livros mais traduzidos do mundo. A obra do escritor francês Antony de Santos du Perri foi publicada em 1943 e já teve cerca de 500 edições em 160 idiomas e dialetos. Não é apenas a língua portuguesa que é prestigiada na Feira do Livro de Porto Alegre. O livro O Pequeno Príncipe foi traduzido para o alemão do interior do Rio Grande do Sul. O Pequeno Príncipe é um projeto, uma editora da Alemanha que se chama Tindenfass, que quer dizer pote de tinta, estar em contato com a gente, solicitando que a gente traduzisse, sendo lançado em todo o mundo. Nós estamos muito orgulhosos porque já antes de sair da gráfica, nós já tínhamos encomenda de 80 lugares diferentes do mundo, porque tem pessoas que colecionam todas essas línguas diferentes do Pequeno Príncipe. De origem germânica, a língua foi trazida para o Brasil há 190 anos. Hoje é falada por 3 milhões de brasileiros e cerca de 800 mil gaúchos. Estava querendo mesmo que alguém publicasse ou falasse um pouco mais teoricamente. Muito feliz porque isso é da cultura universal. Isso é ótimo para adultos, para crianças, para todas as idades. Piano Livre espalha música e arte desde o início do mês de novembro na capital gaúcha. Com início em 2008, uma ação intitulada Play Me, I'm Yours, buscou espalhar música e arte por diversas ruas. No total, 1.300 pianos foram espalhados em 45 cidades ao redor do mundo. No Rio Grande do Sul, o projeto é financiado pela Secretaria da Cultura e incentiva o entendimento sobre o clássico instrumento. Piano Livre surgiu em setembro de 2013 com a parceria da loja de instrumentos Persson Piano. O pianista e diretor do projeto, Alexandre Alves, salienta que quem quiser pode tocar. Aqui uns cinco meses, ver vários pianistas o tempo todo tocando, nunca encontrar um piano sozinho. Sem ser aqui, onde é que eu mais poderia tocar só em casa. O projeto chama a atenção de quem está passando pela rodoviária, como este agricultor e esta comerciante. Acho que é uma ideia muito criativa que colocaram aqui na rodoviária para o pessoal que passa, os turistas, se divertirem. Acho muito bom poder ter um piano à disposição para qualquer um, quando tem a vontade de tocar e a gente que está de passo poder escutar. O Piano Livre, inspirado na ação internacional Play Me, I'm Yours, espalhou dez pianos em Porto Alegre, Canoas. Um deles, com a temática musicalização infantil, está aqui na Escola José Mariano Beck. O publicitário Cauã Ferreira é um dos dez artistas que participa do Piano Livre. Uma porta aberta para a cidade, principalmente na área cultural, tanto para a música quanto para a arte. Poder utilizar pianos que iam ser falsos no lixo e isso trazer uma alegria e uma contribuição cultural para a cidade é sensacional. Em 2012, o ensino médio na rede pública passou por mudanças. O método politécnico que promove seminários integrados começou a fazer parte da rotina dos estudantes que ingressam no primeiro ano. Com isso, as disciplinas tradicionais foram agrupadas em grandes áreas do conhecimento. Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Os alunos conduzem projetos de pesquisas orientados por um professor e aprofundam os conhecimentos teóricos das aulas na prática. Na mais antiga escola de Porto Alegre, o Instituto de Educação, os estudantes aliaram o jazz e o hip-hop com um projeto financiado por eles mesmos. A equipe de dança do Instituto de Educação existe há apenas dois meses, mas já conquistou os alunos da quinta série. São 29 alunos no total, sendo 17 da equipe do hip-hop e 12 de jazz. E todos eles, é claro, apaixonados pelo movimento. A dança, por mais que ela seja de muitos ritmos, sempre ela é muito mágica e eu adoro dança. Eu gosto porque a gente dança por seu próprio jeito. Ah, eu gosto de aprender a dançar, porque eu não sei dançar. O entrosamento vem de berço e a vontade contagiou os alunos. Meu pai é professor e desde pequena eu sempre gostei de dança, sempre gostei dessa parte artística e estou no meio do pessoal. A gente fez o convite e eles optaram por vir. Eles gostaram da ideia. Eles nos encontram no corredor. Ô prof, a gente tem aula na sexta-feira, não esquece e tudo mais. É um momento do dia que dá pra ver que eles gostam mesmo de estar aqui. Nos bastidores, uma equipe um pouco diferente. Um grupo de cozinheiros. O início, então, todo o investimento foi feito através dos professores, que deram uma quantia pra ajudar o projeto. Mas hoje, graças a Deus, o projeto está caminhando com as próprias pernas. Os alunos, que colocam a mão na massa todas as quartas e quintas-feiras, também aprendem a fazer outra coisa. Contas. O dinheiro da venda é todo contabilizado. Um valor máximo de 20% a 30% pode ser investido em outros projetos. E o guia é o livro caixa. O livro caixa funciona pra justamente poder organizar o quanto que a gente gasta e o quanto que a gente lucra. Por exemplo, se eu produzo 80 barrinhas de chocolate, quanto que essas barrinhas vão me trazer de lucro se eu gastei um valor X. E o que hoje é um projeto de escola pode virar profissão. É uma boa profissão. O nosso projeto é essa coisa de empresa, tanto que desde o começo a gente pensa no lucro, essas coisas. Eu gosto de colocar a mão na massa. É bom ver que o projeto está gerando tanta renda, né? O pessoal gostou bastante, então saiba bastante também. A gente dificilmente tem estoque. É um projeto perfeito pra mim. Muitas vezes a professora pergunta se a gente vai seguir carreira, poder montar uma indústria, montar algo, sabe, grande. A gente até se assusta um pouco com isso, mas talvez, talvez a gente possa pensar nisso. O fruto deste trabalho é aprendizagem, seja na cozinha ou nos palcos. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar o nosso site. Agradecemos a todos os acadêmicos que colaboraram conosco. E um muito obrigada por nos acompanharem este ano. Até semestre que vem. Tchau! 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 Tchau!